Nessa divisão, 2.951 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. Vamos fazer a divisão em 13 partes iguais. 13 é o divisor. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, 2 é menor que 3 e ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se 29. Como 29 é maior que 13, começo numa boa fazendo a perguntinha, qual é o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 29 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 3 vezes 13 passa. Então, o número procurado para começar é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 13 é 26. Eu escrevo bem aqui, faço em seguida uma subtração fácil, já que 29 menos 26 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí, formou-se o número 35 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 35 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 3 vezes 13 passa. Então, o número procurado mais uma vez é o 2. Escrevo 2 no quociente, 2 vezes 13 é 26. Eu escrevo bem aqui, faço em seguida uma subtração fácil, já que 35 menos 26 é igual a 9. Se você precisar, verifique. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 1 aí, formando-se agora, o número 91. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 13 dá pertinho de 91 sem passar? Olhando para a tabuada, vemos que 7 vezes 13 é igual a 91. Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 7. Escrevo 7 no quociente. 7 vezes 13 é 91. Eu escrevo bem aqui. Faço em seguida uma subtração fácil, já que 91 menos 91 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Mas não tem algarismo visível para baixar. O que isso significa? Significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 227 e o resto é 0. Eu vou anotar bem aqui. O quociente inteiro é 227 e o resto é 0. Por exemplo, se você quiser dividir 2.951 livros igualmente entre 13 escolas, cada escola recebe 227 livros e não há sobra. Para verificar que uma divisão foi realizada corretamente, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você vai encontrar um resultado igual ao dividendo, se a continha tiver sido feita corretamente. Eu estou te dizendo que sempre o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro adicionado ainda do valor do resto. O resto sempre é menor que o divisor e maior que ou igual a 0. Neste caso, o resto foi igual a 0. Por esse motivo, dizemos que 2.951 é divisível por 13, ou de forma equivalente, dizemos que 2.951 é um múltiplo de 13, ele é exatamente igual a 227 vezes 13. Como não temos algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou. Podemos dizer que o quociente exato da divisão de 2.951 por 13 é 227. Podemos fazer referência ao quociente exato de uma divisão escrevendo essa divisão na forma de fração. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. Para aulas de matemática online, comigo, o professor Demócolis Rocha, envia mensagem para 859-8726-5376. Aí a gente pode combinar o horário e o valor da aula. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!